Que é a série Throne, que saiu no... Porra, vai trazer videogame pra cá? É, eu sugiro que eu tô falando da Throne, não aguento mais. Que saiu no serviço Epyx. Eu nunca ouvi falar que é o serviço da MGM. Caralho. Caralho, que ódio. Que eu nem falei que existia ainda. Achei que já tinha sido vendida há 30 mil anos atrás a MGM. É... Ninguém aqui conhece essa série, eu imagino. Nunca ouvi falar na minha vida. Olha, André... Talvez você deveria se assistir, mas não sei. Porque não, André, eu sou muito mais crítico aqui, ó. Que isso, é um absurdo. Porque essa série, ela conta a história do Natoshizinho... Mentira, é uma piada com o From, que o Natoshizinho é o criador da série. É uma série que é Lost. E é Lost! Assim, André. Mas eu acho que de todas as séries que falam... Ah, essa série é... Essa é a mais Lost de todas. Mas em que sentido? Você tá de perdida, não? Porque... Ela é uma série... Sobre pessoas no local estranho... Que se encontram presas no local estranho... Que é muito sobre os mistérios de como foram parar lá e o que está acontecendo lá... Twin Peaks! Que tem um ator de Lost. O Michael, ele é o protagonista... Protagonista, entre aspas... Da série. O André não deixou eu fazer... Porra, mas isso aqui é pra ser informativo. Eu tenho certeza. É... E a maneira que faz os mistérios e as intrigas dos personagens... É muito próximo de Lost. Porque teve muita série ao longo dos anos... E as pessoas falam... Ah, é tipo Lost. Só porque tinha um mistério. Aqui não tem um flashback ou flashforward. Pra ver a vida das pessoas fora do local que eles estão. E Yellow Jackets. É. Mas a estrutura dos mistérios é muito próximo de Lost. Mas as pessoas acordaram nessa cidade? Então, vamos lá. Ah, peraí. Eu ouvi falar dessa série agora que você falou. Você deve ter visto... Tem um ator do Lost, né? Exato. Eu falei o Michael. O Michael do Lost. Ah, sim. Ele é o protagonista, entre aspas, da série. Porque meio que não tem um protagonista na série. Eu devia estar trocando o título na hora. Todo mundo está morto. Será que é isso? Será? Não sei, ué. E será que Lost era isso? Quem que falou dessa série pra você? O Red Dead Media. Ah, foi isso. Que provavelmente foi lá onde você viu também. Foi, provavelmente. Essa série é o seguinte. Começa ela... Numa situação muito peculiar. Que é um cara... Um xerife, né? Com um cara andando com aquela estrelinha de xerife, assim. Certo. Balançando um sino. Andando numa vilazinha minúscula, que é tipo uma rua. E o pessoal indo se esconder em casa. Tipo, opa, deu a hora do sininho. Vamos entrar em casa. Aí todo mundo, não. Tem que trancar as portas. Tem que pregar a janela. Tem que... Carai, o que está acontecendo nesse lugar? O que está havendo aqui? É... E o que acontece é que de noite... Começam a aparecer umas pessoas... Pessoas... Andando de boa, assim. Na madrugada, na noite, na cidade. Tentando atrair as pessoas pra fora. É vampiro isso aí. Eu vi essa cena. É, ok. É que tipo... E a pessoa era meio que flutuando, assim, né? Então, não. Está de pé no telhado. Ah. Porque a cena que tem no comecinho é... Tem uma criança no segundo andar, numa casa. E a janela fechada, com a cortina fechada, né? E tal. E aquele segundo andar que tem... Meio que um chãozinho do primeiro andar ainda, sabe? Então, a pessoa está no telhado do primeiro andar. Olhando pra uma janela do segundo andar. Falando... Ô, criança! Eu sou sua avó! Fala o nome da avó. Você tipo... Ah! Tô aqui. Tô com frio. Nossa, vocês me deixaram pra fora. Abre a janela. Me lembra a hora do vampiro. É tipo... É muito parada de vampiro. É coisa de vampiro, é. É. É isso de... Ah, me deixa entrar, né? Coisa do tipo. Só que, no caso, chamando pra sair. Isso. Eles querem que... Que abram uma coisa. Que haja a conexão. Exato. É porque não precisa falar... Ah, entra igual vampiro. É ter acesso adentro da casa. Entendi, entendi. É... Então, tem essa parada de... Dessas criaturas que têm uma aparência humana. Que parecem muito calmas. Que não criam intriga. Que tipo, eles não estão, tipo, monstros. Estão, tipo, quebrando, batendo na porta. Não, tá tipo... Oh! E sabe o seu nome. Sabe da sua vida. Sabe de tudo. Falando... Oh! Abre a porta. Deixa eu entrar. Nossa! Não lembra daquela época do passado. Sabe da vida da pessoa, sabe? Aí fica esse mistério de... Que porra é essa? Como que esses bichos sabem da vida das pessoas? E esse tipo de clima. Então, você tem essa introdução, mostrando essas pessoas vivendo nesse local. Mas até então você acha. Ah, é uma vila estranha com monstros em volta da vila. Sei lá. Corta pro próximo dia. Uma família num trailer clássico americano, né? Uma família viajando num trailer. Uhum. Né? Convivendo ali e tal. Até que eles encontram caído no meio da estrada. Estava naquela estrada bem do interior. Que é a árvore dos... Tipo, meio que a floresta dos dois lados. Uhum. E é quase uma mão única. De tão pequenininha que é a estrada que eles estão andando. Uma árvore caiu. Eles... Eita! Que estranho, né? Então, vamos voltar. Que eu acho que eu vi um retorno um pouco antes da árvore. Da ré no trailer. E segue o caminho contrário. Na volta, eles passam nessa vilazinha que eu falei que é meio que uma rua só. Uhum. Que a vila, essa rua, é a estrada. Tem algum nome? Não tem nome. A vila não tem nome? Não tem nome. Não tem nome. E eles passam lá. Aí eles ficam, nossa, não lembro que tinha essa vila aqui. Desce. E quando eles... Enquanto eles descem do carro, tá tendo um serviço de... É um velório. Ah, então eles sabem de onde eles vieram. Mas o pessoal da vila não sabe de onde eles vieram. Não, calma. Calma. E esse pessoal desce do trailer e vai pedir informação e tá rolando um velório. Eles ficam, nossa, um velório, né? Que estranho e tal. E ninguém fala com eles. Ninguém se dirige a palavra às vezes. Só o xerife que vai lá. O que vocês querem? Ah, a gente quer saber como é que volta pra estrada X. Aí ele, ah, segue aqui. Basicamente fala, segue por onde você tá seguindo. E eles seguem, 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 seguem e voltam na cidade. Eles falam, ué, mas... A gente só foi reto e voltou na cidade? É, Little Hope, o jogo. Aí, começa, né? O marido e a mulher que tão na frente ali, guiando o caminho, né? Começa a brigar. Não, você não fez isso. Você virou errado, não sei o que. Eles ficam o dia inteiro andando em círculo. Não importa o caminho que eles sigam, eles voltam pra cidade. Até que começa a escurecer. E o xerife fala... É, pega os... Aquela faixa de espinho, o tipo de que a polícia coloca pra parar carro, que a gente vai ter que parar o carro deles que tá anoitecendo. É, quando eles preparam a parada de espinho pra furar o pneu do trailer, vem um outro carro no regaço, ao contrário do trailer, os dois carros meio que pra se desviar, se jogam pra floresta dos extremos da estrada, tem um acidente. Os dois carros batem, todo mundo se fode, tem uma criança na família do trailer que um ferro atravessa a perna da criança, e começa toda a situação de... Começou no ITC, aconteceu o acidente, tá um monte de gente machucada nos dois carros. E agora, o que a gente faz? É... Eu não vou entregar... Isso é tudo no primeiro episódio, tá? Uhum. Eu não vou entregar o que acontece, como eles resolvem essa situação, mas a parada que acontece é... Eles estão presos nessa vila. Não tem como sair dessa vila. Todas as pessoas que estão nesse lugar, aconteceu a mesma situação de... Estou viajando de carro, apareceu essa árvore na minha frente, logo em seguida apareceu uma revoada de corvos, e quando eu fui ver, eu não conseguia mais sair dessa vila. Então, todas as pessoas que estão ali, foram parar ali de alguma forma, não sabem sair dali mais, e todas as noites essas criaturas aparecem pra matar as pessoas. Então os bichos matam mesmo. Mata mesmo. Sei. Uma amostra ou você não sabe como é que ele mata? Nunca mostra matando, mas sempre... É... Tortura. Tipo, abre a pessoa no meio, tira todos os órgãos... Hum, que gostoso! Se relatera as pessoas... Pode crer. E sempre que vão descrever... Que nunca mostra matando, mas sempre quando encontra, ou alguém vai relatar, é sempre... É... Eles torturam, eles não matam a pessoa de cara. É crueldade, é, tipo, eles abrem a pessoa e tiram os órgãos com a pessoa viva, eles... Então é uma parada mais cruel possível, não se sabe quem são essas criaturas, de onde elas vieram, por que elas fazem isso. Aham. É, e o mistério da série é, as pessoas sabem que tem um talismã específico, que impede as criaturas de entrarem nas casas, e é por isso que as criaturas não entram. Hum... Porque tem esses talismãs que eles não sabem de onde vieram, não sabem quem criou, porque eles encontraram esses talismãs, e a princípio você nem sabe onde encontraram. Mas o primeiro episódio mesmo fala que, ah, o xerife encontrou o talismã, antes do xerife encontrar isso era muito pior, morria gente pra caralho toda semana... Hum... Mas pelo visto tá sempre chegando gente aí, né? Exatamente, exatamente. Hum... É, então o mistério da série é, onde que eles estão? Será que eles morreram no acidente de trânsito e ali é o limbo? Não sei. Que nem Lost? É... Tipo, onde eles estão? Que monstros são esses? Como é que eles saem? Porque eles querem sair daí, né? Hum... Mas ao mesmo tempo tem essa parada de que desde que eles encontraram os talismãs, alguns meses atrás, é... Meio que ficaram conformados, né? Tipo, de, ah, não, agora a gente consegue sobreviver. Porque aparecem os animais do nada, então eles conseguem se alimentar, eles conseguem ovo de galinha, eles conseguem leite de cabra. Hum... Porque apareceram os animais, tipo, nossa, tem uns animais aqui. Então eles cuidam de uma fazendinha pra ter uma maneira de sustentar. É... É bem... Eles são NPCs no MMO. É bem interessante como eles constroem justificativa pra essas pessoas conseguirem sobreviver aqui de alguma forma. Hum... Mas ao mesmo tempo fica esse mistério de, de onde vieram essas construções? Porque quando chegaram já tava. Ninguém sabe de onde veio essas casas. Ninguém sabe de onde que veio nada, sabe? Hum... É... Então ela tem vários desses mistérios, assim, por volta desse lugar mágico, dessas criaturas, que é muito interessante. E ao mesmo tempo tem a parte humana dos personagens tentando lidar com essa situação, essa briga do... Tem gente que tá conformada e só quer sobreviver e cuidar da família. Tem gente que não, eu quero sair daqui, porque eu quero voltar a minha vida fora daqui. É... E é muito legal. E acabou a primeira temporada já? Acabou. Porque ele é de fevereiro desse ano, é bem novo essa série. Sim, é lá do começo desse ano. Ela tem, acho que, 12 ou 13 episódios. E você assistiu tudo. Assisti tudo. E se sustenta até o final da primeira temporada. Sustenta. Porque, tipo, quando você me fala assim, a premissa... Essa premissa, por exemplo, a premissa inicial que você falou da pessoa na casa, né? Assim, te chamando pra sair. Eu fico pensando, putz, essa é uma premissa muito legal pra um curta, né? Tipo... Um filme. Um filme. Até um filme. Mas, assim, mais um curta, sabe? Tipo, que nem... Você lembra aquele curta que era... Que o pai, ele vai colocar a criança na cama... Aham, aham. Pra dormir. Aí ele fala... É... Tem um monstro debaixo da minha cama. Aí o pai vai olhar, né? Aí debaixo da cama tá o próprio filho falando... Não faz nenhum barulho. E aí ele volta... Cara, acorde de falar, arrepiai aqui. Mas André, André... É muito bom, André. Mas o lance é... Tem essas premissas de terror... Que a premissa, ela é interessante por si só... E é muito difícil você criar uma resolução pra isso, né? Então... Lembra de todos os problemas que o Lost teve? Uhum. Essa série parece que vai ter os mesmos problemas que o Lost mesmo, né? É. Porque nessa parada de... Tem tanto mistério... Que ou eles não vão saber responder... Às vezes ele nem tem resposta ainda, como o Lost... Aham. Ou vai ser meio que insatisfatório quando tiver. Sim. Igual Lost. Amo Lost. Ah, meu. Se a jornada for legal, é isso que... Exato. E essa série, eu sinto... Que ela é conectada espiritualmente em Lost, assim, sabe? Eu consigo ver todos os problemas que ela vai ter... Mas ainda assim... Eu assisti ela em um final de semana. Sim. Tipo, em dois, três dias, eu assisti todos os episódios... É de qual a duração dos episódios? Uma hora. Ah, não. Tudo bem. Tudo bem. Ok. Não é uma hora. É cinquenta minutos. É aquela duração, né? É, aquela duração. Mas assim, não vi passando o tempo. O Sassigoro perguntou se dá medo. Eu vou já te adiantar que o sushi não é muito parâmetro. Mas dá medo o sushi? Não. É que os monstros quase não aparecem. Eles são mais uma meia-ácea que fica ali no fundinho sempre. Mas não tem gore de mostrar monstro matar. Não tem aquela atenção de... Oh, meu Deus, os monstros sabem me perseguir. Não tem isso. Porque ou você morre ou você tá dentro de casa, sabe? É, imagino que seja mais uma atenção da situação, assim, né? Tipo, de ser um clima tenso entre os brothers. Exato. Tipo, que nem eu falei, os monstros não aparecem de noite. Tem uma leva na meioca ali que é tipo uns três, quatro episódios só de dia. Nem mostra a noite, por exemplo, sabe? É muito mais essas pessoas sobrevivendo ali mesmo. Eu tava vendo o trailer aqui, né? E eu tô sentindo que, por exemplo, tem o Michael, né? Do Lost. Isso. Mas o resto do elenco podia ser outros atores de Lost que não deram muito certo. Eu tava vendo, o cara que tava no trailer que capota, ele muito facilmente podia ser o Desmond, assim. Ah, total. Nossa, o ator do Desmond, porra, que saudade. Saudade demais. Do Ben Linus, porra. Porra, excelente ator. Excelente ator. Não fez nunca mais nada. Mas a série, eu não entrei em detalhes aqui, porque ela tem muito mais mistério, mesmo no primeiro episódio, do que eu coloquei aqui. Uhum. E no último episódio... Porra, Nino. Eles fazem o favor de introduzir mais dez coisas pra você... O que? No próximo episódio, na próxima temporada, eles têm um monte de coisa pra futucar e responder. Sinto que exageram? Um pouco. Sinto que pode dar errado? Muito. Mas eu vou ver tudo agora. É, mas o Jean ali do chat falou uma coisa importante. Difícil achar essa série por torrent, hein? O nome não ajuda. É, foda mesmo. O nome ser From? É, procura From 2022 que você vai achar. É, provavelmente. É Epix, né? Como é que é o nome do negócio? Epix. É Epix. Que ao contrário é... Chip. 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 É... Mas olha só... É... Ah, tinha falado alguma coisa aqui, calma aí. Ah... Não. Eu esqueci o que eu ia falar. A Clarice falando, ou você morre ou você tá em casa, o que é isso? 2020, kkk. É. Ou procura... Eu acho que pra achar eu fiz tipo From S01, E001, que é meio que a estrutura e como as pessoas colocam série. Uhum, uhum. Coloca nessa estrutura assim que talvez eu ache também. Ah, eu lembrei o que eu ia falar. Você achou essa série mais legal do que Yellow Jackets? Eu não assisti Yellow Jackets. Ah, você não assistiu. Ok. Yellow Jackets é um outro que é um Lost Like, né? É um Lost Like. É, sim, que o André gostou. Talvez você goste... É que essa série, André... Não, eu já tô interessado. Você tem que entender que ela não é boa. Caralho, eu não esperava, não esperava esse twist assim. Você tá querendo me dizer que Lost não é bom. Não, não, eu tô dizendo que essa série, especificamente essa série, atuações, não são muito boas. Entendi, entendi. Tem aquelas lógicas incômodas de... O que esses personagens estão agindo assim? Isso é Lost, isso é bastante Lost. Tipo de... Nesse momento tá todo mundo de boa. Passa cinco minutos, começa a brigar... Ah, isso é bastante Lost. É, o que é do mano, Sushi. E começa a ter, tipo, umas situações que tem que ter essa situação pra gerar uma coisa específica, não parece muito natural. Sim, sim, sim. Essa série tem muito disso. Me incomoda? Me incomoda. Mas... É o cheirinho do Lodge. É, me pega, não sei, me pega muito, sabe? Aham, entendi, entendi. Então eu recomendo muito pra quem gosta desse tipo de coisa, sabe que não vai ser a melhor série do mundo em termos de produção e atuação, mas é... É aquela... É aquela podreira, sabe? Gostosa demais. Isso aí, isso aí. Me pega muito. Recomendo demais. Tá aí, então. From é o nome da série e tá no Epyx, que aqui no Brasil... É, no Brasil tá no Torrent. Tá no Torrent. É, não vou nem fazer... Tem jeito, não.